E aí, boa tarde! Gente, temos que homenagear o Belchior, não é? Coisa linda! Queria que vocês cantassem comigo, não é? Pra gente ficar um pouco consolado dessa grande perda. Não quero lhe falar, meu grande amor Das coisas que aprendi nos discos Quero lhe contar como eu vivi E tudo o que aconteceu comigo Viver é melhor que sonho Eu sei que o amor é uma coisa boa Mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida De qualquer pessoa Por isso, cuidado, meu bem Abrindo na esquina Eles vencem E o sinal está fechado pra nós E somos jovens Para abraçar teu irmão e beijar a sua menina Na rua É que se fez o seu braço O seu lado E a sua voz Você me abençoa Você me abençoa É que se fez o seu braço O seu brilhante Você me abençoa E se fez o seu braço Eu sempre me abençoa O seu braço E se fez o seu braço Amém. Amém.